O que é o Neymar? Recebeu pela direita, quando olhou só tinha o Cláudio Caçapa, tá fácil, vou partir, vou partir pra cima, é o gol é pra dentro dele, e é o que ele faz, ele vai pra dentro do Cláudio Caçapa, bate cruzado, Fábio chega a descerna, ela vai mansamente pra dentro, mansamente pra dentro, Neymar! É claro que o puxão de orelha, pelo que você fez, tá mantido, não vou retirar não, mas o gol é bonito demais, Neymar no chão, batendo Fábio...